Música Agora ali vai lá pra frente, Biel, chegou de baixo, chegou com tudo por ali, o Roberto Vai escapando por lá o Raul, olha o Raul recebendo, chegou por baixo com tudo por ali, o Roberto Vamos ver agora no mano a mano, boa jogada ali do Roberto, ele sai jogando, é perseguido, tenta passar por um, passa por dois Chega bem a recuperação, Roberto Roberto Música Música Vai tentando brigando o Kleber Balotelli, levou pro fundo, chegou com tudo por ali, o Roberto Chegou portando bem, o Roberto Música 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 Chegou bem na antecipação por ali, o Roberto Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.